Vem comigo aqui, o prefeito de Anápolis, prefeito Roberto, muito obrigado aqui pela participação, seja bem-vindo aqui ao Balanço. Nós vamos falar aqui de vários assuntos, mas eu queria começar pelo levantamento que foi feito aí do IBGE, aqui de 2010 para cá, quase 60 mil novos moradores em Anápolis. Anápolis está preparado para receber essa turma toda? Valeu, Luares, nós tivemos um aumento populacional, segundo o IBGE, de quase 20%. Saltamos aí para quase 400 mil habitantes. E à medida que a cidade abraça essas pessoas que chegam, também aumenta os desafios. E, naturalmente, você precisa investir em infraestrutura, você precisa aumentar o número de escolas, o número de creches, aumentar a sua rede no que desrespeita à área da saúde, investir na questão do esporte. E nós fizemos um grande plano de investimento chamado Anápolis Invest, que já tem cerca de 700 milhões de reais em obras licitadas, que nós estamos dando as ordens de serviço, praticamente uma por dia, Luares. Já tem aí 45 dias que nós damos ordens de serviço diárias para poder preparar a cidade para esse crescimento que vem acontecendo. Então já estão sendo executadas. Já estão sendo executadas. Eu sei que você é um cidadão anapolino, né, uma pessoa que é muito adorado pela cidade de Anápolis ali, frequenta bastante a questão da Jayara, fez o implante lá na CapLife também. A Anápolis, vou dia 30, é a minha vez, dia 30, entendeu? Já vou dar uma melhorada nisso aqui também, Luares. Mas eu queria dizer aqui que Anápolis está sim preparada. Se você pegar os dados de 2019 até 2023, a indústria anapolina saltou de 29 mil empregos para 35 mil. Então, você tem um aumento populacional, por quê? Porque você tem um aumento no número de empregos que está sendo ofertado para a nossa cidade. Por que você tem qualidade de vida? Porque as pessoas não mudam para cidades onde elas não se sentem bem, onde elas não são felizes. E o Anápolis investe e vem para isso, só para você ter noção. São nove novas escolas, oito novos cimeios, são mais de dez escolas sendo reconstruídas e reformadas. Nós, quando assumimos a prefeitura de Anápolis, tinha uma UPA e zero hospital. Hoje nós temos a mesma UPA, mas Anápolis é a única cidade do estado de Goiás que tem uma UPA pediátrica. Nós temos um hospital que é referência no que diz respeito às cirurgias eletivas e estamos construindo outro hospital, vamos entregar ele novinho em janeiro do ano que vem. Agora, prefeito, a gente vê esse volume de pessoas, esse aumento de quase 20% de moradores que foram para Anápolis. Agora, são pessoas que estão indo só em busca do emprego e o Anapolino, quem nasce, quem nasceu, ou é lá da cidade. Está tendo qualificação para conseguir essas vagas que as indústrias estão oferecendo, até para não abrir espaço só para pessoas de fora? Olha, nós temos lá os cursos profissionalizantes que são oferecidos pela Secretaria Municipal, nós temos os cursos profissionalizantes que são oferecidos pelo governo do estado, pelo governador Ronaldo Caiado, nós temos os cursos de qualificação, SESC, SESC, SENAI, então tudo isso está sendo oferecido. Só que a cidade cresce numa velocidade tão grande que nós não conseguimos ter um crescimento populacional só com os moradores de Anápolis. E se tem uma coisa em Anápolis que faz a diferença, Luares, você sabe disso, é o povo anapolino, porque ele abraça esse pessoal que vem de fora com muito carinho, e é por isso que Anápolis é a cidade diferenciada. Nós vamos lançar agora, para você ter noção, conseguimos aí, demos a ordem de serviço ontem, no que diz respeito do viaduto do Recanto Sol. Recanto Sol é um bairro que tem cerca de 60 mil habitantes e que as pessoas entravam e saiam por uma rua de 7 metros. Vamos também, já demos a ordem de serviço da Ponte Estalhada. Nós estamos asfaltando todas as ruas da cidade de Anápolis que não tinha asfalto. Nós estamos trocando o asfalto daqueles bairros que tinham asfalto frio e sofria com tapa-buraco, isso tudo dentro do Anápolis Invest. No que diz respeito à questão esportiva, nós vamos construir mais 12 arenas poliesportivas, e hoje nós temos 12 arenas. Então nós estamos pensando na cidade como um todo, no crescimento para os próximos 20 anos, para que Anápolis possa ter a capacidade de chegar em meio milhão de pessoas, uma cidade com meio milhão de pessoas e com o mínimo de problemas possível. Eu vi a reportagem que você fez agora sobre esse caso de Anápolis, estava acompanhando aí a secretária Elisânia, e é importante que a gente salientar aqui também o seguinte, Anápolis foi a primeira cidade do estado de Goiás a ter a delegacia do idoso. A ideia de ter uma delegacia do idoso, e que hoje nós temos o delegado Manuel Vandiric à frente, que fez com que essa operação fosse possível, surgiu lá atrás da ideia dele, que me entregou o projeto de lei, eu trouxe para o deputado, então deputado Henrique Arantes, e foi aprovado na Assembleia Legislativa, e aí nós conseguimos colocar para funcionar, graças a uma parceria que nós temos com o governador Ronaldo Caiado. Hoje nós fazemos um investimento em Anápolis, e cerca de 10 milhões de reais na segurança pública, na polícia militar, na polícia civil, no corpo de bombeiros. Então é importante a gente entender que a política foi feita para isso, para que a gente possa resolver problemas, cuidar de pessoas, e é isso que a gente faz, trazendo a informação para você, através de vocês aqui, da TV Record, através do Balanço Geral, através de você, mas firmando parcerias com o governo do estado, com o governo federal, para que a nossa cidade possa continuar sendo essa grande locomotiva. Roberto Naves, prefeito de Anápolis, em breve, meio milhão de habitantes? Se Deus quiser, daqui 20 anos, meio milhão de habitantes. Em breve, quem sabe talvez até antes. Até antes, estamos preparados para isso. Prefeito, obrigado, bom trabalho aí em Anápolis. Eu que agradeço, um abração, Eduardo. Muito obrigado aí, viu? Um Deus.